E aí Lupinos, beleza? Eu sou o Alan Cruz e esse é o K2Play, bom pessoal, no vídeo de hoje Estamos com mais um unboxing incrível de um produto que acabou de lançar Cara, tem uma semaninha desse lançamento aqui, ele chegou pra gente fazer esse vídeo maravilhoso pra vocês E é esse Charizard Lance, meu garoto E ó, thank you, obrigado pelo seu sub, sub agora no início da gravação, apoia o canal Se você tá me assistindo agora na Twitch, no canal Roxinho, deixa o seu sub e ajuda aqui o canal, segue E se você tá me assistindo agora no Youtube, deixa o like aqui no vídeo logo no início Se inscreva e ativa o sininho pra não perder as atualizações do canal Seu like é muito importante porque ajuda no engajamento do canal e o vídeo vai aparecer pra outras pessoas Quem gosta de Pokémon TCG vai conhecer esse gordo barbudo e vai poder ajudar o canal também E como eu tava falando, olha aqui ó, Charizard Lance Esse produto maravilhoso, um produto muito lindo, lindo demais E ó, cara, sensacional As cartas com os personagens, né, com o seu treinador Elas são lançadas há muito tempo no Pokémon TCG Teve Charizard Lance, tem cartas da Cynthia, tem de outros treinadores também Que era uma mecânica bem legal Eu não joguei nessa época, mas eu conheço essas cartas E é uma mecânica bem interessante Tanto que no texto dele vem aqui ó Celebre o impressionante trabalho em equipe De Charizard e o seu treinador Lance Uma das melhores duplas do mundo Pokémon Essa coleção dispara sua labareda Com pacotes de buchas de celebrações Pokémon Tampo Resultadas Além de Charizard do Lance e seu famoso ataque e lança chamas Será que você conseguirá dominar seu poder selvagem incendiário? Se tiver a altura, valem E você encontrará outras surpresas em mais três pacotes de Pokémon TCG E as trampas deslutadas Mano, esse produto é maravilhoso É lindo demais Olha só todo o detalhe que eles colocaram no produto E também, mano Ih, tá muito baixo aqui ó Todo o detalhe que eles colocaram no produto E essa jumbo tá sensacional E o traço do desenho tá muito bonito Então se você coleciona cartas promo É mais do que importante você ter essa carta na sua coleção E mesmo se você não coleciona É uma carta linda demais E colecionador de Charizard não pode ficar sem Pra você comprar esse produto Você vai comprar na Dungeonsedices.com.br Que tem o melhor preço da internet E você tem... Cara Você não vai se arrepender, meu amigo Você vai comprar com o melhor preço Com a melhor entrega E se você é de São Paulo Ainda dá pra desenrolar pra pegar em mãos, hein Olha só que coisa boa Então, mano Entra em contato com a Dungeonsedices Faça sua compra Entra agora no site Dungeonsedices.com.br O link tá na descrição do vídeo Entre agora Que você vai entrar lá Vai comprar com preço maravilhoso Vai abrir o seu Charizard De Base 7 Abrindo esse lance aqui Vamos pra tela de unboxing Pra gente dar uma olhadinha nesse produto aqui Bem mais de perto, né? Já que a tela de unboxing aqui Dá um zoom nesse produto Que é lindo demais, tá? Vamos abrir essa criança aqui Acho que ela vai dar um pouquinho de trabalho pra abrir Mas Eu já volto aqui pra vocês Então Aguenta aí Olha aí, ó O tamanho dessa carta, galera Se liga Pelo tamanho dessa carta É lindo, cara É lindo Olha Porra Cara, vai falar pra mim Que essa carta não é bonita Eles colocaram o ataque da carta Bem embaixo Pra valorizar bastante A arte da carta E porra Na moral, mano É lindo essa carta Essa carta Tá muito bonita, cara Eu acho que eu vou substituir em breve As cartas que estão aqui na parede, ó Tá na moldura ali Eu vou substituir em breve Eu acho que lance Charizard É uma carta que merece Tá na parede lá Então vamos ver ela de pertinho aqui, ó Pra vocês verem ela com Dá pra ver direitinho O ataque dele descarta Uma energia desse Pokémon E causa 200 de dano E, ó Tem uma coisa que eu não tô vendo aqui É Algo que Não permita que ela seja usada Em torneios oficiais Então Na teoria Eu posso usar E ela tem a marcação E Aqui, ó Essa marcação E Permite que ela seja Usada em torneio Do lado do promo aqui Algum D Tá aparecendo muito Na câmera, né? Parece um defeitinho Aqui na bordinha Mas eu acho que é detalhe de luz Tá? E aí temos Três boosters aqui No nosso menino Nos celebrations Celebrations E temos aqui Richa Rebelde Reinada Arrepiante Eu vou começar por esses daqui, tá? Depois a gente vai Pra celebrações Então eu vou começar Pelo Richa Rebeck Que é o Rebeck Que é o mais antigo Rebeckin Richa Rebeck Primeiro booster de hoje Um boosterzinho Richa Rebeck Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Susskit E Stuffle Coffin Pesca Reign Sonia E Borserque Ah, meu amigo É o lootzinho É o loot, é o loot, é o loot, é o loot É o loot, é o loot, é o loot Eu que loot Vamos lá Segundo booster de hoje E um booster de Charizard Vilência Um booster de Reinada Arrepiante Vamos lá Sua Félix Yamask Trilha para Okumi Fizzle E Widow Beleza? Trilha, trilha Reparei porque É uma carta importante E Último booster aqui de Reinado Pra ver aquele cavalo Vimex bonito Tentando roubar Pra ver se tem uma outra rara aqui do lado Vamos lá Coffin Shuppet Skullvet Energia Impacto Tandoros, né Tandoros Ah, legal Tandoros é foia essa carta Tandoros e uma energia de Planta Não tem nada nos Da coleção regular Ok, ok Ok, ok E vamos começar então Celebrações E aqui tem um Charizard Tá Charizard Lence Tem um Charizard Bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá, hein Vamos lá, meu garoto Vamos lá Começando por Cosmog Ivelton Tiramos um Zamazenta E tiramos um Donphan Donphan Prime Mano, duas cartas legais, hein Donphan Prime e Zamazenta Zamazenta Donphan Prime Zamazenta E também no Charizard, né Que eu esqueci de botar o sleeve Não pode Pode, vai ficar bonito Olha só Charizard com esse sleeve vermelho Só Tem Top Isso aqui Boas, Zamazenta E Donphan Prime Vamos lá Próximo booster Último booster Último booster de hoje Vamos ver aí O que vai sair de boníssimo Nesse booster Boníssimo Maravilhoso Tem o código Aqui Vamos lá Temos Xernes Ivelton Um Pikachu Fuarte E tiramos um Mil X Moleque Olha que coisa linda Tiramos um Mil X Lindo demais Esse Mil X Pena que não joga Não pode jogar com ele Mas bonito Bonito demais Bonito demais Vamos ver o nosso loot De hoje Temos aqui Um Mil X Lindo Lindo demais Essa carta é linda Temos um Donphan Temos Um Zamazenta E o nosso Charizard Lence Esse foi o unboxing De hoje Galera Não esquece de deixar O like No vídeo De se inscrever No canal E ativar o sininho Pra receber as notificações Dos vídeos Esse aqui é o nosso loot De hoje Muito obrigado por ter sido Até aqui E até o próximo vídeo De unboxing Aqui no canal Catuplay Tamo junto Lupinos Fui Tchau 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 Tchau